O Toque Toque Essa menina, quando chega no salão Se não tem selinho, isso cheira a confusão Essa menina, quando chega no salão Se não tem selinho, isso cheira a confusão Não para, não para Chote do bom com o Célio Santos, não falha Não para, não para Chamego do bom com o Célio Santos, não falha Não para, não para Chote do bom com o Célio Santos, não falha Não para, não para Chamego do bom com o Célio Santos, não falha O sanfoneiro, o sanfoneiro gosta de quê? Só shot, só shot E os cachaceiros gostam de quê? Só shot, só shot E as meninas gostam de quê? Só shot, só shot E na boate azul gostam de quê? Só shot, só shot Quebra tudo com o Sérgio Santos O forró não faz mal pra ninguém Vem embora, vai! O toque, toque, sanfoneiro, toque, choque A noite inteira até o dia clarear O toque, 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 sanfoneiro, toque, choque Vai dançando a noite inteira, vamos ver o que vai dar O toque, 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 sanfoneiro, toque, choque A noite inteira até o dia clarear O toque, toque, sanfoneiro, toque, choque Vai dançando a noite inteira, vamos ver o que vai dar Essa menina, quando chega no salão Se não tem selinho, isso cheira confusão Essa menina quando chega no salão Se não tem selinho isso cheira confusão Não para, não para, chote do bom pro Célio Santos não falha Não para, não para, chamego do bom pro Célio Santos não falha Não para, não para, chote do bom pro Célio Santos não falha Não para, não para, chamego do bom pro Célio Santos não falha Sufoneiro, sufoneiro, gosta de quê? Só choque, só choque E os botequeiros gostam de quê? Só choque, só choque E as meninas gostam de quê? Só choque, só choque E na boate azul a turma gosta de quê? Só choque, só choque E as meninas gostam de quê? E as meninas gostam de quê?